A história de como o Brasil foi transformado na maior nação pentecostal do mundo. Enquanto o avivamento conquistava terrenos e dominava a vida religiosa em Chicago, fatos de alta importância envolveram dois jovens suecos residentes nos Estados Unidos que em breve teriam suas vidas intimamente ligadas à história das Assembleias de Deus no Brasil. Na cidade de Sout Bend, no estado de Indiana, morava um pastor batista que se chamava Gunnar Wingren. Atraído pelos acontecimentos do avivamento de Chicago, o jovem oriundo da Suécia foi a essa cidade a fim de saber o que realmente estava acontecendo ali. Diante da demonstração do poder divino, ele creu e foi batizado com o Espírito Santo. Pouco tempo depois, Gunnar Wingren conheceu outro jovem sueco que se chamava Daniel Berg. Esse jovem também fora batizado com o Espírito Santo. Após uma ampla troca de informações, experiências e ideias, Daniel Berg e Gunnar Wingren descobriram que Deus os estava guiando numa mesma direção. Isto é, o Senhor desejava enviá-los com a mensagem do Evangelho a terras distantes, mas nenhum dos dois sabia exatamente para onde seriam enviados. O Senhor lhes falou através de uma mensagem profética que eles deveriam partir para pregar o Evangelho e as bênçãos do avivamento pentecostal. O lugar tinha sido mencionado na profecia Pará. Nenhum dos presentes conhecia aquela localidade. Após oração, os dois jovens foram a uma biblioteca à procura de um mapa que lhes indicasse onde o Pará estava localizado. Foi quando descobriram que se tratava de um estado do norte do Brasil. Aqueles dois jovens suecos sentiam arder em seus corações o entusiasmo e o zelo pela causa de Cristo. Eram tochas daquela mesma fogueira que começara a arder em Chicago. No dia 5 de novembro de 1910, a bordo do navio Clemente, os missionários deixaram a fris da Nova York com destino a cálida Belém do Pará. As atividades missionárias dos nossos irmãos se iniciaram ali mesmo. A bordo do navio, entre tripulantes e passageiros, eles distribuíram folhetos e evangelhos que explanavam o grande amor de Deus. Falaram da palavra de Deus e testificaram a todos. No dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol causticante, os dois missionários desembarcaram em Belém do Pará. Eles não possuíam amigos ou conhecidos nessa cidade. Não traziam endereços de alguém que os acolhesse ou orientasse. Vinham unicamente encaminhados à graça de Deus. Tinham a protegê-los o Deus de Abraão. Carregando suas malas, enveredaram por uma rua. Ao alcançarem uma praça, sentaram-se em um banco para conversar e ali fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Oraram por um povo que lhes eram desconhecidos, mas que já amavam e pelo qual estavam dispostos a sacrificar-se. Os avivamentos nascem como resultado de oração, pois aqueles que vivem no avivamento alimentam-se da oração. Os jovens missionários tinham o coração avivado pelo Espírito Santo e oravam de dia e de noite, sempre com a visão de que o campo é o mundo. Mesmo com a dificuldade de falar o português, pregavam nas praças, falavam do amor de Deus e entregavam os folhetos e bíblias para as pessoas. Daniel Berg, vendo esta dificuldade de idioma, se dedicava ao trabalho, enquanto Gunnar Wiengrin se dedicava aos estudos do idioma, o português. No dia 18 de junho de 1911, nasce a Assembleia de Deus, que nas décadas seguintes, causaria admiração e espanto ao mundo inteiro pela pujança de seu crescimento. Em tudo isso, se pode notar a mão de Deus operando através de homens e mulheres humildes. Como se vê, esta obra não pertence a homem algum, mas a Deus somente. A nova igreja estava livre para evangelizar e ousadamente anunciava a salvação, a cura divina, o batismo com o Espírito Santo e a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Estavam todos cheios do poder de Deus. Em resposta às suas orações, o Senhor operava sinais e maravilhas, vivificando cada testemunho e sermão. O Espírito Santo convencia o mais vil pecador. Os missionários alcançaram muitos estados e cidades brasileiras. E nossa cidade, Jundiaí, também teve a passagem de um desses missionários, Daniel Berg. O crão germinou, floresceu e deu muitos frutos. Mas a passagem de Daniel Berg não fora sem marcas por aqui. Em um culto, ao ar livre na rua JJ Rodrigues, chegou a ser apedrejado juntamente com os primeiros convertidos. Essa perseguição religiosa foi intensa em todos os lugares por onde passaram. Portanto, nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingring combateram o bom combate, encerraram a carreira e guardaram a fé.